Música Principalmente aqui em Salvador, uma campanha à reeleição, ela é praticamente um plebiscito. As pessoas são chamadas bonas e no fundo elas decidem se o prefeito merece ou não merece mais de 4 anos. O Bruno é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil. Com quase 80% de aprovação. Ele que, esses 4 anos, viveu a cidade como ninguém. Dedicou sua vida a Salvador. Então acho que está no coração do soteropolitano esse desejo, essa vontade de dar a Bruno mais 4 anos. É o que eu espero que aconteça. É claro que a gente tem que ir com o pé no chão. Hoje é o primeiro dia de praticamente 50 dias muito intensos. Mas a gente entra com otimismo, com convicção, com confiança, que não são 50 dias que serão avaliados. O que vai ser avaliado são 4 anos. É uma história, são os valores, os princípios, a postura política de cada um dos candidatos. Eu acho que em todos os quesitos, Bruno sai na frente. E é por isso que a gente deseja construir uma vitória, se Deus permitir, já no primeiro turno, no dia 5 de outubro. Neto, você falou que ficou no chão, mas a primeira eleição, Bruno foi eleito com praticamente 700 mil votos, um pouco mais. Na sua campanha, foi um milhão de votos. Então, olha, eu vou estar torcendo para a gente passar da casa de um milhão. Mas não existe essa marca, esse objetivo, não existe você definir um número. Nós entramos na campanha para ganhar a eleição, de preferência ganhar no primeiro turno. Acho que isso é o mais importante. No dia 6 de outubro, as pessoas não vão estar ligadas se a diferença foi 700 mil ou um milhão. E sim, quem ganhou e perdeu a eleição. E eu espero que Bruno vença já no primeiro turno. Nós vamos trabalhar para isso. 26 é 26, a gente fala depois. Agora o foco é 24. Mas, sem dúvida alguma, contar com o prefeito de Salvador dentro de um grupo político, dentro de um ambiente político, isso tudo dá gás e combustível para a gente pensar em 26. Só que não vamos passar o carro na frente dos bois, tudo no seu tempo, ninguém está agoniado aqui. Não existe candidatura estadual nesse momento. Existe eleição para o prefeito e apenas para o prefeito e vereadores. E esse será o foco em Salvador e o interior. Obrigado, Neto. Em 2022, você venceu praticamente nas maiores cidades do estado. Você acredita que vai continuar a mesma linha para as eleições municipais? Nosso foco é esse. A gente não tem nenhuma pretensão de quantidade de municípios, porque quem tem a máquina do governo tem uma vantagem enorme. Nosso foco é ter um grande desempenho nos principais colégios eleitorais, nos centros políticos e socioeconômicos da Bahia. E a partir daí, a gente poder multiplicar a nossa mensagem, pensando, é claro, na caminhada futura de 2026 e nas eleições que ainda virão pela frente.